Passei a ser bancário em 1978, fui para o Banco Nacional, fui trabalhar na 7 de abril. Me apresentei lá em 1 de abril. Aí fiquei um ano na 7 de abril, fui para a Avenida Ipiranga e fui através, conheci o Leonardo, que foi bancário, que trabalhou no Banco Nacional. Trabalhou no Banco Nacional e ele me convidou, você não quer militar com a gente e tal, tinha um material, que eles levavam você para o material, a folha bancária lá. Eu gostava muito dos textos das folhas, dos problemas, e era um movimento político que tinha muito grande na época. Eu já participava com um movimento, algumas vezes, com um movimento estudantil. Tinha um pessoal, tinha uma escola, é Santos Dumont, na Celso Garcia, e já tinha um movimento político lá. Aí eu conheci o pessoal da USP, comecei a participar com o pessoal da USP, e a gente engajava, tinha as passeatas, a parte de me chamava, vai ter uma passeata, né? E era orientado a tomar aqueles cuidados, me chamava, toma cuidado, se você for preso, você joga a sua identidade, né? Mas eu já estava com os bancários. E o Leonardo me chamou para mim começar a participar com os bancários, foi onde que eu comecei a participar com eles aqui.